Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer um docinho de banana Vaptivuti. Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações e você que já é de casa, aquele joinha. E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal. Em uma panelinha nós vamos acrescentar 5 bananas nanicas bem maduras amassadas com garfo, 3 quartos de xícara de açúcar, o suco de meio limão espremido e uma pitadinha de canela. Vamos ligar em fogo baixo e mexer por cerca de 10 minutinhos. Assim que ele começar a desgrudar do fundo da panela e escurecer, ele vai estar pronto. Você pode armazenar em potinhos de geleia ou em potes herméticos para a geladeira. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.